Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Pichal.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. Sam, I am. Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos de volta no REST. E obrigado a todo mundo que acompanhou o último episódio, valeu mesmo pelos likes e continue apoiando. Se você está gostando da série, não se esqueça de deixar seu like. Que casas são essas? Não esqueça de deixar like. Não esqueça de deixar like. Não. Está ridícula a sua casa. Está ridícula a sua casa. Bom, direção usina nuclear. Nuclear, usina nuclear, direção. Né. É que traduzi... Fiz do jeito americano. Nuclear yard direction. Nuclear yard. Sam, quantos idiomas você fala? Quatro. What? Sim. Quatro e... Não conta, não conta. Não conta, é outra língua não. Ah, what the fuck? Tem que casar na água, velho. Tudo bem. Tudo bem. Cara, é meio longe. Então, eu vou dar uma pausinha. Na hora que chegar lá, eu volto. Yo, yo, motherfuckers. Usina nuclear à vista. É usina nuclear à vista também. Meu Deus. Eu não quero ser inimigo desses malucos aqui. Então, eu vou esconder minha arma. Eu sou um cara só de passagem. Eu não quero atacar ninguém. Nossa senhora. O negócio é reforçar embaixo, lá em... Nossa senhora. Que casa gigante, velho. What the fuck, gente? Alguém... Nossa, eles têm tudo, cara. Aquele lobo ou aquele... Lobo. Um pouco. Não quero atirar do lado da... Do lado da casa dos malucos, velho. É a casa do lago. É a usina nuclear. Vamos embora. Usina nuclear, a gente tem que tomar muito cuidado agora. Tem que tomar cuidado, porque... Tu não sabe. Tu tá de boa, hein? Aparece alguém na sua frente. Então... Como é que tá o negócio aqui? Acho que vou colocar a faca aqui. Beleza. Beleza. Você quer faca de... Rapidão? Ou vai querer a faca aqui? Aff. Aff, eu não gosto dessa faca. Ela demora muito. Então, tchau pra você, faca. Falou. Falou. Tô pegando espaço aqui? Tá maluco, maluco? Hum. Tem comida. Vai aqui, né? Caso de emergência, Tu tem tudo nas teclas. Nos atalhos. Uma arma, segunda arma, quando acaba a primeira arma. Aí machado, no caso. Nossa, que susto, velho. Que susto do desgraçado que o cara gritou, o bicho gritou aí. Olha lá. Vamos... 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 Espiar daqui. Ai... O que vocês acham? Tem alguém aqui ou não tem? Mal pelo lixo ou não tem? Ou tem ou eles não querem... Nem sabe de lixo. Olha. Foi mal o menu. Foi mal. Nossa, que escuro. Nossa, tá escuro mesmo, cara. É, what the fuck, cara. Não vou fazer o outro daí, não. Espinho de piso. O que eu vou fazer com isso, cara? Ai, caramba. Vai ficar de noite mesmo? Espera aí, galera. Espera aí. Pronto, galera. Resolvido. Resolvido. Como assim resolvido? Entrei no chat e xinguei todo mundo. Ué, seu desgraçado e preguiçoso de merda. Conseguiu votar? Votei, seu lixo. Votei. Mentira. Please. Please, votei. Aí, todo mundo votou. Deixa eu passar um pouco de tempo aí pra mim. Encheu o saco, né? Mas depois todo mundo votou. Vote a ideia. Beleza. Voltamos aos negócios agora. Nossa senhora. Cavalo. Eu achei que era alguém, cara. Voltamos aos negócios. Eu tô achando que alguém já passou por aqui. O que vocês acham? Eu tô achando que alguém passou por aqui. Que merda que eu fiz. É que eu tô com pressa. Tô afim de ficar. Eu não tomei. Eu ia tomar o último. Opa, tem uns barrinhos aqui. NG. NG é sua mãe, cara. Conhecer NG é sua mãe. NG é sua mãe. Só? Vamos subir. Vamos subir. AK, hein? AK lá em cima, hein, galera? Uma AK lá em cima, galera. Tô sentindo. Cheiro de AK. Cheiro de AK. Alguém deixou ele aqui. Palhaço. Tem esperança ainda, galera. Calma. Cheiro de AK. Ué, por que que tá chegando tudo quebrado? Alguém deixou aqui quebrado? Deve ser, né? Pegou AK e deixou isso aqui quebrado. Opa. Não vem com esse golpe aí de cair, não. Não vem com esse negócio de cair, não, velho. Cadê outro negócio? Cadê outra torre? Cadê outra torre? Hã? Aqui. Opa. Largar, comer, fui. Barril, barril, barril. Às vezes o barril é bom. É, falando nisso, falou, cara. Já estudei. O que que eu peguei? Bandagem. Lata de feijão vazia. Dá vontade de atirar no desenvolvedor. Entra no servidor que tu vai ver, senão eu atiro em você, cara. Isso aí porque eu falei que o lute era bom, né? Isso porque eu falei que o lute era bom. Meu Deus. Tô sentindo o AK? Tô sentindo. Cheiro de AK. O lute bom, cara. Até agora é o lute bom, velho. Querendo ou não, galera, mesmo não achando o AK, C4, já temos o explosivo. C4, easy, a gente pega. Armadilha pra... A sua mãe, a ursa. Não! Nossa senhora. Achei que tinha a escada aqui, velho. Achei que tinha a escada ali. Me trolei, caraca. Droga, hein? Vou pegar uma coisa aqui. Preciso escutar passos. Cantil de couro. Vai tomar um chá aí, maluco. Cantil de couro. Mas é que tá dando muito barrinho, né? Explosivo de pesquisa. Ninguém. Vambora. Opa! Pegamos muito negócio ali. Pegamos muitos blueprints. Ai, cara. Não faça isso, velho. Aqui já passamos? Será? Não passamos, mas... Alguém já passou. Vamos ver aquela casinha. Abrir. Comida, filha da mãe. E aí? Opa! Não dá demais, hein, galera. Dá pra ficar mais assustador. Cuidado, cuidado. Arnavas de couro. Que loucura, cara. Tô achando uma coisa útil aqui. A cozinha inteira, velho. Falta aquele lugar onde tinha um monte de escadas. Eu subi uma vez, que eu lembro. Ah, velho. Sai pra lá, cara. Dá fragmentos aí ou deixa quieto? Ah, chocolate. Barril aqui. Os pinos de piso, ninguém usa essa droga. Barril ali. Deve ter um barril aqui. Opa, caixinha de comida. Tudo bem, vou comer. Escutei um barulho esquisito, mas... Deixa eu ver o que que tinha aqui. Beleza, temos que achar aquele lugar com um monte de escadas muito alto pra caramba, hein. Muito alto pra caramba, fica boa. Aqui é o lugar alto pra caramba. Eu sei que não é aqui. Nem aqui. Era aqui? Não. Cadê aquele lugar, galera? Ah, usina. Tenho certeza que era na usina nuclear. Agora, onde? Barril, achei que era alguém. Só pra você ver que eu tenho visão de águia aqui. Será que vai ter alguma coisa? Depois, todos... Não tô falando desse lugar, hein, galera. Tem outro lugar. Que droga. Ó. A placa eu vou enfiar na sua cabeça. Desenvolvido, eu estou a entrar aqui no... Opa! Cheiro de AK, hein. Tem como ir pra lado aqui? Tem. Tô sentindo o cheiro de AK. Como que sobe ali? Afinal. Afinal, como que sobe ali? Não sobe? É, eu não tô vendo o jeito de... Ai! Tô vendo o jeito de subir, não. Ah! Se tiver subindo assim, chega um cara lá de longe. Ah! Tá de sacanagem, velho! Eu acho que era esse prédio aqui. Ali que tem uma caixinha. Eu acho que era esse prédio sim, cara. Vamos pra lá, então? Já que eu vi que tem uma caixinha. Eu tô sentindo que a gente vai achar só naquele... Não, não. Vamos pensar positivo. Vamos pensar positivo. Vamos subir aqui. Primeiro. Depois a gente conversa. Aqui já subimos, né? Aqui que tava de noite. Ei, caraca! Drop frame do caramba, velho! Para de dropar frames aí, cara. O que que tá rolando? Tô falando que não é o meu jogo. Tá gravando. Eu não achei ainda o prédio, hein? Eu não achei ainda o prédio, hein? O que eu tava falando? Granada. Aqui, ó. Caixinha que a gente já tava vendo lá de longe. Ah! Sacanagem, velho! Aí, malucos! Lá cá! Filha da mãe! Filha da mãe! Eu acredito que eu não... Acredito que eu não achei o prédio, cara. é que tem alguma coisa aqui é aqui que a gente chegou né vamos ver que leva pra onde essa loucura aqui nossa senhora frame drop absurdo velho isso aqui no pvp não vai dar certo ou não opa não vai dar muito certo ou não esse negócio no pvp pra onde que a gente ta indo assim derrota derrota é não deu muito lucro não galera não deu muito lucro e eu vou voltar pra casa e ver que que eu consigo com esses fragmentos ai nossa arrebentou minha vida de novo pistola bom conseguimos opa tem que voltar aqui a gente ficou tanto tempo aqui que as coisas estão respawnando olha lá um barrinho não quero subir porque duvido que tenha voltado lá em em cima da não quero luva de couro não quero eu já ganhei não quero eu já ganhei ah abriu o print da pistola legal legal cara alguma coisa ali alguma coisa ali uma caixinha aqui acho que vou pra bolinha na próxima vou pra bolinha a bolinha fica por aqui a bolinha geralmente tem coisas legais geralmente mas as vezes eu não vou garantir pra vocês que tem coisas boas só uma coisa aqui ó eu vou fazer minha plataforma aqui perto eu vou não vou atravessar todo deserto pra chegar aqui tem alguém que já passou cadê cadê tem que fazer marteiro também porque se fica de tátil o admin vai destruir então já vou fazer de de pedra até bom é isso aí galera vou colocar esse aqui como meu respawn no próximo episódio a gente respawn aqui vai direto pra bolinha vou tentar descobrir onde que fica aquele negócio de parkour que tem muito mais coisas não se esqueça de deixar seu like valeu sem family falou abraço e seja feliz tchau 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 tchau